É aqui, né? É. Tem ninguém, velho. Não, tem um cara ali, ó. Será que você tá... Será? Tá mexendo no celular? Tá. Ou não, né, velho? Ele tá jogando, né, velho? Tá jogando Pokémons! Achamos o outro, quer ver? Eu já vou chegar aí, corre, mano. Tá jogando Pokémons! Ô, que por dentro? Todo mundo jogando já, olha só, galera! Vamos pegar o Pokestop! Vai, mano! Bora lá, qual é? Pokémon Go! Ai, caralho! Ai, meu Deus do céu! Eu não acredito nisso! Caralho! 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 Ai, meu Deus do céu! Que que é isso? Lançou o Pokémon Go! Meu Deus do céu! Bora pro rolê, galera! Bora pro rolê! Nossa, tá indo pro rolê, galera! Cê é louco! Meu Deus do céu! 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 Cê é louco, tio! Bora preparar aqui! Cadê o negócio? Aqui! Bora lá preparar os treinos! Cê é louco! Puta merda! Precisa pra ficar com uma memória maior! Olha só isso aqui! Cê é louco! Filmes aqui pra ver se dá pra dar um grau! E tem Pokémon, fi! Eu acho que tem, ó! Tô falando que tem Pokémon aqui perto! Tá ligado? Ô, fi! Vão afundar no meio desse mato aqui, fi! Cadê? Onde é que? De boaça! Vê essa parede com Pokémon aí! Ixi, moleque! O cara tá andando aqui, sem rumo! Tá aparecendo nenhum Pokémon, não? Tá não, viado! Acho que não tem Pokémon! Ô, vi! É lá no Bigs mesmo? Cê tá vendo Pokéstop? Não! Deve ser no Bigs, não! É ali, tipo ali! Ô, vi! É lá no orfanato! No orfanato? É no orfanato, cuzão! Ô, heitado! É nem que vai pegar Pokémon no orfanato, fiado! Caralho! Então, quer dizer agora que cê é o... Sou mestre Pokémon, cara! Sou mestre Pokémon, fi! Sou mestre Pokémon! E é o mestre Pokémon... O quê? O mestre Pokémon, fi! Drive! O cara tá profissionalizante, fi! Baixante! Dirigidor! Vai dar, tem que parar na avenida e ele não vão a pé! Vai dar, fi! Tem que parar na avenida e ele não vão a pé! Meu Deus do céu! Esse é o Boyku! Isso é louco! Deixa essa câmera aí e bora pegar a GoProzinha aqui! Isso é o famoso! Bora tomar uma latrocina, fi! É, fi! Pro YouTube! Ah, Cigarão? Aham! Não te escreve! Escreve lá depois! Manda aí! É... Passa pra ele e... Bota Felipe Martins lá no YouTube que sai, mano! Felipe Martins? Isso! Ué? Felipe? Felipe! Vou quebrar! Vou quebrar! Bora lá no Pokestop! Já achando aqui um parceiro aqui! Capturando Pokémon, galera! Vamo que vamo! Travou o negócio! Travou o Pokémon! Eu não consegui, eu não consegui! Aqui, tá vendo esses sinalzinhos? Eu acho que isso aqui é Pokémon, mano! Bora andar pra ver! Eu ativei o incenso? O incenso não tá fofando, velho! Liga o incenso, velho! Desceu por isso! Que loucura é essa, velho! Não consigo usar o incenso! Deixa eu usar o incenso! Mano, tem muito Pokémon preto, velho! Puta merda! Não tá aparecendo nada! Ah, ele vai for roubar o Wi-Fi do Biggs, fi! Bora lá no Biggs no Pokestop! Pokestop! Pelo menos eu quero pegar o Pokestop! Acho que a minha internet fica zoada, velho! Vem, várias Pokébolas e um novo! Vem, um novo já! Oh, louco! Ah! Ah, Botfair! Lá na... Chegando ali no... Onde é que... As duas avenidas... Botfair! Lá tem outro Pokestop! Lá tem outro Pokestop! Pô, velho! Isso foi engraçadinho! Nossa, eu vou rodar isso tudo hoje! Eita, Lele! Pô, não trava não! Não trava não! Eita, Lele! Tem um Goldin! Olha um Goldin CP12! Carai, como é que é mesmo isso aqui! Great! Boa! Boa! Primeiro Pokémon Goldin! Deixa eu ver! Vamos que vamos! Na cadeira! Comendo um hang aqui! Comendo um lanche! Boa, nego! Primeiro Pokémon! É nóis! Venha mais! O que é isso aqui? Charmander! Eita, porra! Vem, Charmander! Charmander! Vem, Charmander! Bora lá! Agora! Tô embrazado, vim! Eita, não deu! Eita, deu sim! Aqui não vai dar o quê, porra! Bora, carai! Tô embrazado! Uh! Pega esse carai! Vai! Uh! Porra! Peguei demais! Melô! Ah! Que isso, pô! Vem comigo! 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 Comer um lanche que é bom pra os caras ali nada! Ah! Os caras aqui vão ficar putos! Vai encher isso aqui e ninguém vai comer! Ou, mas se pô! É uma maior propaganda pros caras aqui, véi! Tem um pouco de toque dentro do bico, velho! É! Bora sair daqui pra ver se... Se a sua internet melhora! Eita, porra! Aí, carai! Tentacul! Tentacul tá na placa! Tentacul tá na placa! Eita! Vixe, errei aí! Com a mão é foda! Cê é louco, tio! Ou, cê é ruim escrachado! Puta merda! Vai aí! Só com a mão é foda! Quer dizer que cê ia jogar aí em cima da parada... Joga forte! O cara tá... Joga forte! Tá no alto, tio! Aê, carai! Boa! Vai! Captura! Aqui é que nós estamos gigantes! Tamo catupirando! Catupirando! Pegou! Boa! Pode! Cê é louco, tio! Vem os pokémô, velho! Tá aparecendo sem parar, velho! Sai de um já aparece outro! É minha internet! Tch! Não vai dar! Mas agora... Eu... O cara... Saiu... Quantas horas agora? Sete e pouco! O cara sai pra agarrar seu pokémon! É... Eu terminei de baixar e eu saí de casa! Saí de casa, baixei pra cara! Foi engraçadão! É... Moço! Fels falou tipo assim... Eu achei tipo assim... Foi na zoeira! Ó! O cara tá ficando pokémon! Ele falou assim... É pokémon! Tipo assim... Aí tava dentro do lugar... Aí você apareceu assim na esquina... Deu uma procurada assim... Aí pokémon... Ó! Tá caçando pokémon também! Aí eu falei assim... Ah, mano! Certeza! Certeza! Pra caramba! Certeza! 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 Tô achando alguma coisa? Certeza! 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 Tá achando alguma coisa? Minha internet tá zoada! Não! Eu baixei! Certeza! Eu não consegui não mano! A pistola tá tipo... Congestionada! Sério! Eu baixei! Mais um Pokéstop aqui... Não tá aparecendo a fotinha... Mas... É isso aqui... Arte grafite... Pokéstop! Eita! Pinsir! Ah! Não consegui! Vai aí também! Não tem como! Me dá! Me dá! Me dá esse ponto! Vai! Vai! Esse cara é profissional, fi! Jogar Pokébola! Nice! Vai achando! Pinsir! Vai ter a maginha, ó! Réu! Cata! Capturou! Aproximou, fi! É GG! Deu zoom na tela é GG! GG! Tipo assim, velho! Eu não curvo Pokémon! Pra ser Fraga que eu odeio! Mas tipo assim... Mano! O jogo é tipo assim... É interativo! É legal! Fraga! Massa demais! Quem você conhece a gente não! A gente encontrou um cara aqui! F***! Do nada! Tem poucos pontos, velho! É! Vai dar muita gente! Aham! Em cada ponto vai juntar uma galera! Tipo aqui o povo entrosa, mano! É aqui, né? É! Tem ninguém, velho! Não! Tem um cara ali, ó! Será que você tá... Será? Tá mexendo no celular? Tá! Ou não, né velho! Ele tá jogando, né velho! Tá jogando Pokémons! Achamos outro! Quer ver? Eu já vou chegar aí! Corre, mano! Tô jogando um Pokémons! Todo mundo jogando já! Olha só, galera! Peguei o Pokestope! É! Quem vocês já pegaram aí? Eu nada! Eu nem consegui baixar! Ela pegou uma parte de coisa já! Minha internet tá zoado! Não tô conseguindo pegar nada! O que que você conseguiu indo, Pokestope? Eu consegui um ovo! Eu consegui um também! Dois quilômetros! Coitado desse cara aí! O meu é de 5! Só que lá no Bic! No Bic, você tá pokestando? Você é louvo! Acabamos de encontrar mais gente jogando Pokémon GO! No lançamento! Estamos aqui no Pokestope! E aí, velho! Pegaram os Pokémon aí? Demais, né? Três Pokébolas! Nossa! Vamos! Bom, galera! Acabei de chegar aqui da minha aventura Pokémon! Nesse primeiro dia aí! Nessas primeiras horas de lançamento! Pokémon GO aqui no Brasil! Mas com algumas técnicas aí da Vivo! Da minha internet 3G! Eu não pude capturar muito Pokémons, né? Deu um puta rolê! Fui lá longe! Mas, graças à internet eu não consegui capturar vários Pokémons! Bom, muito obrigado por eu estar acompanhando esse vídeo! Se inscreva no canal se não for inscrito! Deixe seu like aí! E a gente se vê no próximo vídeo! Até mais!